Boa noite para você da Baixada Santista, Vale do Ribeira, Vale do Paraíba e Litoral Norte. Sejam todos muito bem-vindos. A gente começa o SP Record falando sobre uma questão de saúde pública. Na Santa Casa de Santos, a reestruturação da UTI pediátrica deve oferecer dois leitos a mais. Serão 12 no total. Atualmente, em todo o estado de São Paulo, são 1.448 vagas, um número que está bem abaixo do necessário para atender a demanda de crianças que precisam deste tipo de internação. Só quem é mãe sabe a dor da perda de um filho. E quando a causa envolve uma falha da saúde pública, o sofrimento é ainda maior. A mãe do menino Thomas, que morreu há quase um mês, falou do diagnóstico errado que recebeu do hospital onde o filho nasceu, na regional de Itanhaém. Quando viram, deram alta, falaram que era um problema mínimo e que não precisaria de uso de medicamento e não era cirúrgico. O Thomas tinha um problema no coração e precisava, urgente, ter sido encaminhado para a UTI neonatal logo que nasceu, no dia 25 de abril. O resultado foi que quando o meu filho foi internado na Incora, ele foi feito cirurgia, cateterismo de urgência, foram feitos vários procedimentos, mas foi tarde demais. Além da gravidade do diagnóstico tardio, muitas crianças morrem na fila de espera por uma UTI neonatal. Para se ter uma ideia, das nove cidades aqui da Baixada Santista, três delas não têm estrutura para oferecer esse tipo de internação. Peruíbe, Mongaguá e Bertioga dependem de uma central reguladora de vagas que é administrada pelo governo do Estado. Em Bertioga, inclusive, um menino recém-nascido morreu no começo do ano à espera de um leito. Ele ficou sete dias internado para fazer o mesmo procedimento de urgência que o Thomas fez. Segundo o diretor da Santa Casa de Santos, que recebe pacientes de toda a Baixada, o que falta é uma contratualização do Estado para dar o suporte a esse tipo de cirurgia. No caso do SUS, nós fizemos uma sugestão à DRS-4 para uma contratualização específica ou para o acompanhamento pré e pós-operatório ou para efetivamente realizar as cirurgias cardíacas. A Santa Casa tem essa estrutura, num curto espaço de tempo nós podemos nos adequar e dar toda essa retaguarda, não só para a região, mas para o Estado também. Em toda a Baixada, são cerca de 30 leitos de UTI neonatal e mais 12 leitos pediátricos que recebem crianças de até 12 anos vão ser inaugurados na Santa Casa esta semana. Ainda assim, o número é baixo diante da demanda que a região tem. Em alguns momentos nós temos a UTI lotada, não é possível assumir novos pacientes. Então, a gente vem estudando a possibilidade de aumentar a demanda de leitos de UTI neonatal para a região. Qual seria o ideal hoje? Eu acho que hoje, pelo que eu vejo, pelo momento que nós estamos observando, se nós tivermos uma outra UTI de 10 leitos, nós vamos ter um giro bastante significativo. A Secretaria Estadual de Saúde foi consultada e verifica como foi dado o atendimento à criança citada na reportagem.